Em Rio Preto tem muita gente aproveitando o período de férias para fazer cursos de aperfeiçoamento. São chamados cursos livres de férias, né? Então, estão trazendo muitas oportunidades para quem está em casa. É uma maneira de se especializar em alguma área e até se preparar para o mercado de trabalho. Maria Gimenez trabalha com a filha arquiteta. Resolveu fazer um curso para se aperfeiçoar em decoração de casas e aproveitou as férias para fazer isso. Eu acho que vai me ajudar muito e eu já gosto, quero continuar. E se precisar eu faço outros, vou continuar fazendo. São diversas opções de cursos rápidos. Esses que são ministrados nos meses de janeiro e fevereiro, com cargas horárias que variam entre 15 e 60 horas. Uma boa oportunidade para quem quer aprimorar os estudos e enriquecer o currículo. Ou cursos que você pode atender a um hobby, como o caso de fotografia, no caso de gastronomia, mas também para aquela pessoa que trabalha e que está querendo melhorar o seu currículo. Suzana está fazendo o curso prático de decoração. Por enquanto, vai usar o conhecimento dentro de casa mesmo. Mas no futuro, quem sabe isso não vire uma profissão. Estou sempre modificando, então eu vi que eu tenho jeito e sempre gostei. E aí surgiu a oportunidade, então resolvi fazer. Este outro cursinho prepara os alunos para o mercado de trabalho durante o ano todo. Mas agora, no começo do ano, é possível se especializar em um curto espaço de tempo. Isso sem perder o conteúdo. O curso que normalmente leva meses pode ser finalizado em algumas semanas, mas precisa de um maior empenho do aluno. Ele faz esse curso, ele faz mais horas no dia e mais dias dentro da semana do que o padrão que ele consegue fazer quando ele está estudando. Então, com isso ele consegue fazer o mesmo curso, o mesmo conteúdo. O conteúdo não é o conteúdo mais seduzido, é o conteúdo completo no menor espaço de tempo. Pamela tem só 17 anos e está fazendo vários cursos ao mesmo tempo. Ela quer uma boa colocação no mercado de trabalho e não mede esforços para que isso aconteça. Está estudando nas férias. Sim, eu acho muito importante para a gente crescer profissionalmente. É, você tem que aproveitar, não pode desanimar nunca e sempre tem que ter muita força de vontade. Para investir na carreira, afinal, esse é o investimento no futuro.